Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Teu olhar carinhoso, o teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tchudiano, vai que parceria? Tchudiano, vai que parceria? Tchudiano, vai que parceria? Pensamento viaja E vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade do meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu Tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Vamos lá com a gente viver uma vida agora de loucura Vamos lá Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Não tem mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a vozinha pra cima, galera Só a felicidade Vamos lá Conte mais uma mentira De som diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu vou Mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo balançado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Legal Vai Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci 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 Brigas banais Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Pois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui Já não tem paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida Vamos lá Vida vazia O que é? Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você? Pra minha vida Vida vazia Agora só os apaixonados Vida vazia Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Aí que legal, hein? Dia nublado Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Doite sem lua Tomar as cachaça então Vamos lá Vida vazia De quem é, de quem é? De sentimento Tá legal assim, hein? Noite sem sono No ar pra todo De quem é, de quem é? Aí, valeu, galera Obrigado Vida vazia Saudade sua Dia nublado Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Não aguento, eu não aguento Obrigado a vocês! O tempo passa, as horas chegam Feito minutos O que plantei cresceu de imprensa Já me deu frutos O que semeio, garanto sempre Colheita boa, boa Tenho certeza, quem faz o mesmo O tempo voa Feliz daquele que sabe bem O que é plantar Sabe onde vive feliz Sem reclamar Feliz daquele que a consciência Está tão leve Calma inocente Pura e clarinha Parece neve Falo de mim, esse matuto Que aqui expressa Pareço um índio De pé no chão Sou da floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura A mata é pura Conheço e aqui O doutor sou eu Verde que cerque Esse meu pedacinho De chão batido Chuva que molha O meu arroz O meu arroz Feijão e o milho Cuido daqui Como se o mato fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Falo de mim Esse matuto Que aqui expressa Parece um índio De pé no chão Sou da floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura Conheço e aqui O doutor sou eu Verde que cerque Esse meu pedacinho De chão batido Chuva que molha O meu arroz Feijão e o milho Cuido daqui Como se o mato fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso O que eu preciso O que eu preciso Eu posso passar do tempo A gente está cantando ao vivo Pode chorar Essa música Te hice tanto mal Por um gole a mais Eu sei Eu sei Eu sei Eu lo assumo Eu admito Que se foi meu erro Eu sei o quê Eu sei o quê Eu sei o que eu preciso Eu sei o que eu preciso Eu vou lutar por esse amor e tratar de redimir Um erro tão infantil como este por não saber valorar Te disse tanto mais nessa hora Eu vivia aí sentado como um tonto e sem saber o que fazer Me tomaste de la mano e com tu voz resqueie blanjandose E com olhos empapados me deixiste pela cobardia Lo que eu hacía E nessa hora Te levaste assim de golpe a esperança e minha razão de ser Já não sei o que fazer com esta vida, já perdí a fé Só quero que um dia me perdones por amor de Deus Música Você se tem cloro de rodilhas me perdones Eu vou lutar por esse amor e tratar de redimir Um erro tão infantil como este por não saber valorar Te disse tanto mais E nessa hora Eu vivia aí sentado como um tonto e sem saber o que fazer Me tomaste de la mano e com tu voz resqueie blanjandose E com todos os empapados me deixiste Me tomaste de la boca e com tu voz resqueie blanjandose E comério que o que eu tinha E nessa hora Me levaste assim de golpe a esperança e minha razão de ser Já não sei o que fazer com esta vida, já perdí a fé Só não quero que um dia me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadam em meu coração Palavras da alma A pura linguagem Eu choro Lágrimas que invadam em meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Ajuda a gente aí, vamos lá Legal, legal Só vocês E o final E o final Legal Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas Todo santo dia Mais um dia Pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena Aquela cena vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco A seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas faces Não tem uma, você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma Apaixonada A seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas faces Não tem uma, você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma Apaixonada Em mim De lua em lua em lua você também muda suas faces E tem Obrigado, gente. Obrigado. Vamos aí com a gente. Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe a ser viva o que hoje é só sonho Sonho E que se acabe um segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Se eu não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco E esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo E aí? E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre seu corpo E aí? E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Quem gostou pra fazer barulho aí? Vamos lá, moleque A dura já falei Falei pra todo mundo Falei com as estrelas E com a lua E com a lua Deitei no banco da praça Dormeci e sonhei com você Sonho você bem provocante Me deu um beijo doce E me abraçou Vem na hora H Ponto alto do amor Já era dia O guarda me acolhou Eu vou até levantar Pra ver se a galera cantar Vamos lá agora Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Fazendo o que? Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Só você Ficar sem ela Obrigado, sonho Você veio provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H Já era dia Seu guarda Me acolhou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Fazendo o que? Só você Ficar sem ela Maravilha, vamos lá Vamos lá, loirão Solta a voz aí Mais uma vez Seu guarda Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmo na praça Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Ficar sem ela Obrigado Obrigado O nosso fã do clube Obrigado Outra galera Obrigado Calma Dá a mão Dá a mão? Dá a mão Muito obrigado 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 Valeu, valeu Tchau, gente Obrigado Beijo Amamos vocês Obrigado, coração Beijo Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Bez ou outra Me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido varrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente Se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido varrido E os convidados De queixo caído Me vendo Me vendo Levar Ela embora Comigo Obrigado Bez ou outra Me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido varrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente Um inconformado E dois doido varrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E os convidados De queixo caído E me vendo Levar Ela embora Comigo Obrigado Obrigado Saiu Obrigado Obrigado Gente Obrigado 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 Eu só queria Só pensava Em ser feliz Meu coração Está aberto Se você Voltar Eu sei Talvez eu tenha Sufocado Teu sentimento Não consegui Sintonizar Teu pensamento Saber o que você Queria arrancar De mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei Levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você Aquele que você Ame Que te faz Alguém Fez Comigo E vai chorar Cada lágrima Cada lágrima Que um dia Derramei Vou te Querer Por te Amar E vai Sentir A dúvida A dúvida A diferença Desse alguém Que só Te engana Vai aprender A viver E dar valor O amor De quem Te ama Não sei Será que eu me enganei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei Levar Que ilusão Foi te amarrar Vai encontrar Quero ouvir E vai E vai O que? O que? Maravilha E vai E vai Sentir A dúvida A diferença Desse alguém Que só Te engana Vai E aprender A viver E dar valor O amor De quem Te ama Obrigado Me liga No domingo A tarde Tropeçando Nas palavras Me chama Da metade O horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, 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 ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu Sem roupa Se foi meia garrafa a gente faz amor Se passou da metade E o horário não permite E o horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, 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 ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai Até a cama amanheceu Sem roupa Gostinho de cerveja Derra Fazer em espanhol essa aí Odeira Odeira Por um minuto vou falar de os dois Quero de novo escuchar tu voz Sei que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora tem delgual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar En a busca de incesante de mi amor Reemplazar Intentando encontrar la salida Quero olvidar Como se fuera fácil deshacerme de ti Matando nuestra historia E borrarte de mim E borrarte de mim Se que não me queres perdonar Se que não me queres perdonar Se que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora tem delgual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar En a busca de incesante de mi amor Reemplazar Intentando encontrar la salida Quero olvidar Como se fuera fácil deshacerme de ti Borrando nuestra historia E borrarte de mim Vamos a cantar as palmas com a gente aí Quem sabe cantar as palmas? Me amarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar En a busca de incesante de mi amor Reemplazar Intentando encontrar la salida Quero olvidar Como se fuera fácil deshacerme de ti Matando nuestra historia E borrarte de mim Oh, deja Oh, deja Oh, deja Oh, deja Valeu Valeu Alguém viu algum erro meu aí? Vai pros cachaceiros Os cachaceiros Até vocês Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Yeah Tenho uma boa arte aqui na zona sul Vai Adoro amor É com outro amor Vigurar a dor Vigurar a dor Nesse mal de amor Pra voar de azul Floripa E quando a noite Vai se agonizando Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair E nem sei o rumo Muito vagamente Em uma boate aqui Eu me vi demais Qual era o nome A boa da noite Da boate azul Vamos Eu quero que arrisque meu nome Da sua agenda Yeah Eu quero que arrisque meu nome Por que? Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Cansei de curar a sua fossa Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Obrigado O Paraná Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau